Sabe aquele cheiro que você me deu? Eu tô tomando ele na balada com o Ski Red Bull Aí galera de Nazaré Paulista e Região, aqui é a Camila E aqui é o Raniel, nós estamos aqui pra convidar todos vocês Dia 18 de julho, Camila e Raniel aí no Terra Valente, né não? Bora tomar muito gelo na balada com o Ski Red Bull, hein? É isso aí, valeu! É Camila e Raniel Toma!